A Lei Geral de Proteção de Dados em vigor desde setembro de 2020 prevê que instituições públicas e privadas forneçam informações de forma clara e simples e que os interessados possam saber como são obtidos, armazenados e compartilhados seus dados. Já a Lei de Acesso à Informação, sancionada em 2011, foi responsável por avanços na transparência pública. É preciso, portanto, conciliar estes princípios e isso impõe um desafio, dar acesso a materiais de interesse público e garantir respeito à privacidade. O advogado Matheus Henrique Vieira Laje, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Minas Gerais, diz que não há conflito entre as regras. É importante ressaltar que no artigo 31 da LAE já há a previsão de que as informações pessoais dos envolvidos serão tratadas com respeito à intimidade e à privacidade. Então, na verdade, quando a gente compara esse cenário com a LGPD, a gente percebe que a LGPD dá um contorno maior a esse respeito à privacidade. Então, o que deverá ser feito pela esfera da administração pública é um respeito àquelas informações de cunho pessoal, que são desnecessárias ao interesse público. Eu diria um esforço seria para fazer com que esses dois princípios, a transparência da informação com relevância pública permaneça e também o respeito à intimidade dos particulares envolvidos. O CREA Minas está mobilizado para atender em sua plenitude as diretrizes da LAE e da LGPD. Mais recente, mesmo antes dos prazos determinados à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, o Conselho capacitou gestores e profissionais à adequação. Áreas estratégicas do CREA Minas, como procuradoria, controladoria, tecnologia da informação, além das gerências de atendimento, de fiscalização e de registro e acervo, foram envolvidas no processo. A disposição a exilar pela gestão, atualização, armazenamento e segurança dos dados de profissionais e usuários. O controlador e DPO do CREA Minas, André Oliveira, afirma que neste esforço, os dois princípios estão resguardados, a transparência e a privacidade. Não podemos esquecer que o CREA Minas é entidade da administração pública indireta e, portanto, algumas informações e dados devem ser disponibilizados no portal da transparência para auditorias periódicas e acessos públicos. A transparência dos dados em poder do setor público é um princípio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Esta condição também está prevista na Lei de Acesso à Informação e veda o fornecimento de dados pessoais pelo poder público.